Maravilha Dá pra ir? Dá pra ir direitinho Tô vendo! Chegou! Olha ali agora! Tô vendo! Quatro, três, olha que chuva! Quatro, não? A que tá piando é essa? Olha lá! Caramba, eu provoquei ela nesse cara brava! Olha ela piando! Pachadinho, eu vou piar você! Não dá pra gente mostrar ela de pertinho! Pachadinho, eu vou aí! Só dá pra mostrar ela direitinho aqui, olha como galã! Oi! Olha o dueto dela! Olha aqui, olha aqui, olha o telefone! Olha o dueto dela! Olha o dueto! Olha a pré-câmera dela direitinho! Aqui! Dá a câmera, dá a câmera! Dá a câmera! Tá encangyando só a TV aí! Olha o doido! Olha a câmera, olha o doido! Olha o doido! Olha que lindo o carro! Eu não disse que eu chamava elas. Olha a asa dela, eita asa linda, olha ela tá querendo vim pra cá, vou ver se eu pio ela mais tarde, quero ver ela bem de perto de mim, olha que linda, pior visão do que é, olha que linda essa galera, olha o 3, show de bola. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Ela tá encostando, viu, Salão? Tá, então entra aí. Vai ver, Belão? Olha, eu até cá. Já era a pedra. Tá, então entra aí. 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 Tá, então... Tá, então entra aí. Tá, então...